Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá Entendi Vamos comprar um carro Ou vamos fazer uma viagem romântica Por exemplo, Itália Com que dinheiro você quer comprar um carro? Não sei se podemos pedir um empréstimo E você deve ter alguma coisa guardada É, eu tenho guardada pra mim, pro meu tratamento O tratamento Você quer saber de uma coisa, Natália? Você é uma egoísta Eu? É, e você tá indo pra esse curso de obesidade sozinha E além disso, tá dando aula na escola de balé E juntando dinheiro pro sonho de um bebê de laboratório Eu sonho com um carro faz dez anos Você já se perguntou qual era o meu sonho? Você pensa em mim de vez em quando? Quer saber de uma coisa? Cada dia que passa, eu penso mais em você E eu não entendo como eu passei tantos anos com um animal como você Ah, animal, eu Você não se olhou no espelho ultimamente, não? Hum? Hum? Fora daqui Desculpa, desculpa Eu não quis dizer isso Natália, por favor Vamos conversar Não encosta em mim Eu já mandei você sair O que você tá fazendo? Sai daqui Vai logo Sai da minha casa Eu tô indo Sai Sai E não volta Você acertou minha cabeça Natália, por favor Ai 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 É, Ivan. Bom, vamos. Espera aí. Eu tenho uma coisa para você. O quê? Olha, um presentinho. Uma camisa. Por quê? Por causa desses seus olhos lindos. Pega. Não. Não posso. Eu não... trouxe um presente. Você me trata como um bobo, é isso? Mas por que bobo? Não fala assim. Eu quero te agradar. Você não gosta de como eu me visto? Não, Ivan. Eu gosto das suas roupas. Mas é porque a minha avó sempre dizia que quando a gente cuida de um homem, mais ele ama a gente. E eu não vou ignorar a minha avó porque ela casou cinco vezes. Deixa de besteira e aceita, vai? Tá bom. E você põe salto alto. Salto alto? Pra que salto? Eu vou parecer um homem. Fico muito esquisita, tão alta. Eu vou ficar mais alta do que você. Você vai parecer uma mulher frágil e indefesa. E por que tá dizendo isso agora, Natália? Porque foi só agora que aconteceu. A gente se separou ontem. Que pena. Mas agora nós vamos ter que achar um doador. Desculpa, doutor. É tudo muito recente. Olha, não precisa pedir desculpas pra mim. Pede pra si mesma. O procedimento vai ser mais difícil e caro. Aqui. A lista de preços do programa de doação. Mas é quase o dobro. Você também pode escolher não fazer. Eu escolho fazer o que for pra ter um bebê. Posso? Natália. O que aconteceu? O meu marido foi embora. Não. Eu é que expulsei ele. Primeiro ele foi porque quis. E depois eu expulsei ele. Porque eu peguei ele. Eu já entendi tudo. E agora eu preciso de um doador de esperma. Natália, qual é o problema? Muita gente faz isso. Mesmo gente casada. Sabe quando... O marido é estéreo. É, mas... Custa duas vezes mais caro. E... Sozinha eu não posso pagar. Acho que eu não deveria ter expulsado o Miguel. Olha, provavelmente... Você fez bem expulsando o Miguel. Um filho ia estar vocês pelo resto da vida. Você teria caído na armadilha e... Ia ficar morta de culpa. Mais cedo ou mais tarde, você ia ver que... Não eram duas almas gêmeas e ia ficar mal. É, mas também me demitiram do meu principal trabalho. E... Na verdade, mal eu já estou agora. Inês. A razão que eu vim aqui pra te ver... É pra pedir um empréstimo pra você. Natália, querida. Eu adoraria poder te ajudar. Mas meu... Negócio não tá indo muito bem. Mas deixa eu tentar te ajudar de outro jeito. Pense em tudo de bom que tá te acontecendo agora. Por exemplo... Como vão as pequenas bailarinas? Nossa, tão indo muito bem. Eu tô muito feliz com elas. E tenho umas muito talentosas. Logo mais, tem uma competição e eu tô mais nervosa do que elas. Tá vendo que maravilha? Você tem que tentar pensar mais nas coisas positivas. E se precisar de uma força, vem. Eu tô sempre aqui. Tá. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E desculpa por pedir dinheiro. Até logo. Meu Deus. Que milagre é esse? Uma mulher fica mais indefesa de salto. Você teria uma sombra pra me emprestar? Diz que sim, vai. Tenho sim. Deve estar em algum lugar. Rápido, vai. Derramei duas lágrimas e parece que eu tava bebendo. Há dois dias. E por que você tava chorando? Por nada. É que... Foi o Ivan. Ele é como todos os homens. Mas eu amo muito ele. Com toda a alma. Mas ontem ele disse que a gente... Não pode mais ficar juntos. Você acredita? Natália, eu tô muito apaixonada. Se ele me deixar, eu não sei. Pode parar. Olha pra mim. Olha pra mim. Coloca as coisas ruins de lado. E foca só nas coisas boas. Por favor. Pode calar a boca e parar de falar essas frases batidas. Oi, Ivan. Já vou. Por favor, espera por mim. Ah. Onde você vai se ele já tava indo embora? É, ele tava indo embora. Mas ele ainda não foi porque ele disse que quer me dizer uma coisa importante. E talvez ele vá me explicar. O motivo dele ir embora. E a minha maior dúvida... De por que eu não me casei, vai ser respondida. Finalmente eu vou resolver isso. E me dá muito medo. E ele não poderia dizer isso por telefone? Poderia, mas ele quer falar pessoalmente. E eu também. Eu quero que ele fale na minha cara. Mas você não entende isso, né? Pode acreditar. Boa sorte, Olga. Ah! Olga! Olga! Olga, você tá bem? A zeladora. Ela inserou o maldito piso de novo. Pelo amor de Deus, não se mexe, entendeu? Calma. Eu vou chamar a ambulância. Fica aí. Fica aí. Fica aí. E é então? Ufa! Perfeito. Tá linda, como sempre. Mas você não suporta balé e isso é um concurso infantil. O importante é que eu fui convidada. E por que não te deixam entrar sem crianças? Vai ter reconhecimento facial? É uma festa pra mães e avós. E é, e pais e avôs. Desta vez, ele finalmente vai ser meu. Eu vou conquistar ele depois do show da Sarah. É, pois é. Sabe de uma coisa? Que isso? Você é meu amigo. É, pois é. Mas espera. Os amigos não se beijam? Às vezes. Tá rindo de quê? Você não tem compaixão? Não, lógico que eu tenho compaixão. E tá rindo de quê? Eu sinto muito, de verdade. Eu só tô um pouco nervosa. É pelo concurso. Não precisa ficar nervosa. Vai ganhar todos os troféus. E o que houve com o seu troféu? Eu não faço ideia. Bom, eu escrevi que... Que caí do ônibus. E foi isso. Eu não coloquei nada a mais. Ai, Ivan. Bom, eu tenho que ir. Já tá na minha hora. Tem gente me esperando. Tchau, Ivan. Tchau, Ivan. Natália, desculpa. Natália, desculpa. A gente pode conversar? Vai ser bem rápido. Sim, claro. Então, Natália, me fala. Você não acha que a minha filha é uma menina muito talentosa? Sim, eu acho que a Maria tem potencial, sim. Pois é, eu também acho que ela tem. E eu acho que ela precisa de um empurrãozinho. O que eu queria é que ela pudesse ganhar o concurso. Como assim? Eu pensei que eu tinha sido clara. Deixe a Sarah fora do concurso. Quem você tá pensando que eu sou? Natália, escuta aqui. Mas é claro que eu vou te recompensar. A soma do que eu tô te falando vai ser bem alta. Eu não economizo em nada pra minha filha. Então, você vai aceitar? A gente se vê. Toma um suco. Se acalma. Eu não tô preparada, entendeu? Como assim? O que você quer dizer? A professora Natália acha que você é a mais preparada pro concurso. Mas eu não sou. Não vou chegar nem no terceiro lugar. Você vai ver. Sarah. Ninguém tá esperando um recorde olímpico. Mas é uma besteira não querer mostrar o que você sabe. Pra todo mundo. Você não entende. Eu prometi pra mamãe que ia ganhar sempre. E agora eu tô com medo de decepcionar vocês. Sarah, meu amor. A mamãe tá orgulhosa de você de qualquer jeito. E para de pensar só em ganhar. Isso não é bom. Amuletos pra sorte. Muito bem. E agora, a participante número 10. Daremos as boas-vindas ao palco, a Sarah Komarov. Damos as boas-vindas ao palco, a Sarah Komarov. O que é isso? Ainda não é bom. É bom. Obrigada, Sarah Komarov. 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 O que é isso? Filha. Que pena. Ela vai perder pontos por isso. Você consegue mexer a perna? Filha, você tá bem? Machucou? Isso pra você não foi? O que você fez? Sarah, não mexe a perna. Pode ter quebrado. Desculpem. Quanto pagou pra ela? Pedimos para vir ao palco a participante número 11, Helena Piragova. Sérgio, o que aconteceu com a Sarah? Eu tô preocupada. Graças a Deus, ela tá bem. Foi só uma torção. E o médico deixou ela continuar. Então a gente se vê logo mais, Natália. Ai, ainda bem. Manda um beijo meu e das meninas pra ela. A gente quer vê-la de volta logo. Tchau. Te mandaram um beijo. Todas elas. Amanhã eu vou falar com a Natália, pra você fazer aulas extras com ela. Já cheguei. Trouxe um pretzel. Ah, mas não precisava, Irina. Talvez você precise de um corte aqui. Que boa ideia. Então vamos. Como que a Sarah tá coitadinha dela? Ela teve muito azar. É uma história estranha. Como a professora pode deixar subir no palco uma menina tão despreparada? Irina, as suas pontas estão muito secas. E nesse caso, o que eu sugiro pra você é fazer uma máscara capilar, uma máscara facial e uma massagem. E esse cabelo vai ficar radiante, exuberante. E você vai ficar linda. Eu confio em você como em mim mesma. Faz o que achar melhor. Mas eu acho bom que essa confiança seja mútua. O que você sabe sobre o que houve com a Sarah? Irina, nisso eu tenho PHD. E eu sei de tudo. Bom, então vamos ter corte de cabelo, penteado, tratamento e massagem. Perfeito. Então vamos começar? Oi, onde é que você estava? Eu estava te esperando. Quem? Você. Por quê? A gente já resolveu tudo. Natália, eu não resolvi nada. Para de bobagem. Como assim divórcio? Miguel, eu já dei entrada nos documentos. Você vai ser informado. Espera. É sério? Você pediu o divórcio? Então, eu só vim me despedir, tá? Eu consegui um trabalho. Eu vou para... para Sakai. O salário é bom. É por um período de seis meses, mais ou menos. Eu fico feliz. Boa sorte, Miguel. Natália, espera. Afinal de contas, a gente ficou junto por muitos anos. Até mais, Miguel. Deixa eu te... Idiota! Quer saber? Já basta eu ter esquecido uma vez que você é um vagabundo e mentiroso. Agora eu não esqueço nunca mais. que você é um vagabundo e mentiroso. Ah, é você, Olga! Você tá bem? Sam e salva! Ui, isso doeu, né? Não, não. Eu já tô ótima. Como assim você já tá ótima? Natália. É que eu voltei com o Ivan. Ele cuida de mim que nem um bebê. Ia me ver todo dia no hospital. Levava presentes. Agora ele me trouxe pra casa. Tão bom! Olha, eu acho que ninguém tinha cuidado de mim assim antes. Tá tudo bem, mas eu tô com medo de tirar essa coisa. Porque eu tenho medo que ele vá embora. Por isso que eu trouxe do hospital. Pra usar mais. E por quanto tempo mais você vai usar essa coisa linda? Eu ainda não sei. Adivinha quem eu sou? Um pinguim? Um pinguim? Sérgio, como a Sarah está? A perna dela tá bem. Não tá mais doendo. Como ela foi cair? É estranho. Ela dança tão bem. Não sei. Ela não quer falar sobre isso. Acho que ainda tá preocupada. O que a professora disse? Ela também não sabe como isso aconteceu. Ela não sabe ou finge que não sabe? O que você quer dizer? Um passarinho me contou uma coisa sobre a sua querida Natália. É um assunto chato. Mas eu não vou te preocupar. Irina, para de fazer charada e me conta tudo de uma vez. Bom, parece que uma das mães pagou uma bela grana pra Natália pra que a Sarah não possa ganhar. Por quê? Bom, pra que a filha dessa mãe cheia de grana ganhasse o concurso. E foi o que aconteceu. Que absurdo. E como ela obrigaria uma menina a fazer algo assim? Eu sei lá. Provavelmente um profissional poderia fazer isso. Você tinha que ver como ela tava angustiada. Pronto. Resolvido. Façam com mais suavidade, minhas lindas. Sarah, mostra o caminho até a barra. Tá melhor? Tô muito melhor. Muito bem, meninas, de pé. Bem no centro. Estiquem as costas e um, dois, três. Fiquem bem sobre as pontas. Pra direita. Um, dois, três. Estica, estica, estica. Seu pai chegou. Oi, papai. Ela tá melhor. A perna não dói tanto. A Sarah não vai mais vir aqui. Tchau. Tchau. O que aconteceu? Por que isso? Ah, por favor, não faz uma cena. Você sabe exatamente o porquê. E eu te aconselho que pare de dar aula. Você não devia trabalhar com criança. Procure uma profissão que não comprometa sua honra e seus valores. Eu só vou fazer aula se for com a professora Natália. Ah, um ultimato. Então você nunca mais vai dançar. Tá bom. Eu vou embora. Tchau. Eu não entendi nem o que ele fez e nem o porquê. Natália, você já sabe ou ele tá louco ou ele tá enganado. Você devia ligar pra ele. Não. Então eu mesma ligo. Como é que ele tá? Sérgio mesmo? Ou Sérgio do bolinho? Alô? Alô. Boa noite. Esse é o telefone do Sérgio? É, quem tá falando? Desculpa, foi engano. Parece que ele gosta de diversificar. Ai, não. Não fica assim, Natália. Por que você não cai da escada também? Não, é sério. Acredita em mim. Eu tô falando por experiência própria. Os homens vão mudar da água pro vinho porque eles sentem pena da gente. Não, ele não merece que eu quebre o pescoço por ele. Tá bom, minha amiga. Mas escuta, não vamos perder a cabeça. E tenta ver o lado positivo disso tudo. Ou o cara ficou bravo ou talvez ele tenha se emocionado por causa do bebê. Tenta entender. Ele tá sofrendo. O que quer dizer que ele gosta de você? Ele gostava antes, não gosta mais. Ai, meu Deus, como os homens são instáveis. Bom, mas você, você e eu somos instáveis. E a gente gosta de doce. E vai continuar gostando. E aproveitamos pra acabar com isso. Bom, é isso. Em sete minutos, teremos o novo concorrente do mais vendido. Hã? Eu peguei a Sarah e levei ela embora. Você fez o certo. Ela tá muito triste. Tava apegada, Natália. Vai ficar triste um tempo. Depois ela esquece. Eu tive uns dias estranhos. Foi como uma epifania. A doce e meiga Natália acabou sendo uma cínica. E você, Irina, tá tão feliz com a briga com a Natália que até esqueceu de fingir que se importa com a Sarah. Se você gostasse de criança como gosta do luxo, quem sabe a gente teria um futuro. Você tá me rejeitando? Um dia você até vai me dar razão. Eu nunca permiti que alguém me tratasse assim. Não sou eu que não entende. É você que não é capaz de enxergar a felicidade embaixo do seu nariz. Eu tô cansada disso. Então procura outra CEO pra administrar seus bolinhos idiotas. E eu também. Espera. Alex. Tô indo. Vai ter que procurar outro confeiteiro. Alex, o que você tá fazendo? Você ficou louco? Tirei. Oi. Agora. Vai, coloca você. Vai, põe você. Põe você. Vai. Coloca, olha. É tipo uma coroa. Coloca. Coloca, vai. Você tem que colocar. Essas são as coisas que a gente faz por amor. Me escuta aqui. O amor vai chegar quando a gente menos esperar. Sabe? Ele já chegou pra mim. Bem naquela hora que eu vi ele limpando a minha janela. Pior janela suja. Primeiro ele limpou a minha janela. É, mas olha, foi... Foi sem querer na minha. Ele veio de provado. E aí, a campainha. Será ele? Quem? O seu lindo eixo da guarda. O Ivan? Eu acho que não. Então quem? Guarda a garrafa, vai. Socorro, fica aí presa. Eu te ajudo. Ai, ai, pera, pera, peraí. Ai. Você não atendia o telefone? Eu tava ligando. Oi. Oi. Eu tô inválida. Muito. Espera, Ivan, por favor. Será que você pode me perdoar, meu amor? Ai, Ivan, eu prometo que eu nunca mais bomenti. Então o seu pescoço não tá doendo? Não, ele não tá doendo. E faz tempo. Ai, Ivan. Ivan, pelo amor de Deus, Ivan, 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 Ivan. Ai, meu Ivan. Ai. Eu vou chamar a ambulância. Come direitinho. Eu sei que dói, mas você precisa comer pra ter força. só mais uma. Isso. Ah, sim. A Lu está te incomodando? Nolga. Que? Me desculpa. Eu fui um tonto. Como pude imaginar a vida sem você? Ivan. Será que você pode falar de novo? Você quer casar comigo? Você quer casar comigo? Não, não. Pai, promete que você não vai me castigar? Eu sou a única culpada do acidente. Eu li na internet que uma moeda que tivesse gravada com o ano em que eu nasci ia me trazer sorte. E a nossa roupa não tinha bolso, então eu pus uma moeda na ponta. Eu fiquei com medo de te contar. Mas agora eu acho que eu já tenho coragem. Como a minha mãe me ensinou. A gente tem que admitir os erros. Fui eu. Pai. Pai. Levanta. Bom dia. Por que você está tão cansado? É que ontem a gente teve uma degustação. No trabalho, provamos vários pratos. E bebidas também? Bebida também. E você deve estar achando que é um sábado como os outros, né? Acho que hoje é um sábado como todos os outros. Não, não é. E você não parece um pai que posse comigo no dia da família do colégio. Ah, eu esqueci completamente. A gente ainda tem duas horas. Dá tempo. Não, não. Espera. Eu tenho que ir trabalhar. Tenho que ir para o café hoje. Não posso ir para o dia da família. Trabalhar? É. Você prometeu. Mesmo o contrato mais rigoroso tem uma cláusula de força maior e circunstâncias especiais. O nosso não é uma exceção e a cláusula do nosso contrato se chama força maior. Sarah, me espera em casa. Quem sabe não dá tempo. Sarah. Podemos fazer um jardim aqui. Colocamos árvores de tangerina aqui, sabe? Em vasos pequenos. E podemos dar um ar estilo provenzal. Tem um amigo designer que vai deixar isso aqui incrível. Por aqui... Não, não. Melhor, aqui. É... Colocamos um grande piano antigo. E... Contratamos um... Pianista. Que toque, sabe? Tipo... Músicas, assim... De... Filmes franceses clássicos. Ah, e também... Podemos... Colocar um telão bem aqui. Alex. Eu não gosto de sonhar. Prefiro planejar as coisas. Bom, esse é meu plano. E com que dinheiro? É muito fácil. O meu amigo comprou esse edifício e... Me chamou pra ser o chefe de cozinha. Como sócio dele. Ganho 20%. E o lugar vai chamar... Irene. Irene. Oi, professora Natália! Sara! Oi! Oi! Que bom te ver e que surpresa! Tá tudo bem? Com vontade de dançar. A gente sentiu muito a sua falta. Eu vou pedir pro meu pai pra ele me deixar voltar pro grupo de novo. Ele não tem pensado direito. Ele tá com uns problemas no trabalho. Sara. O seu pai te ama muito. Nunca esqueça disso. Ele nunca pensa em mim. Tá sempre prometendo coisas e depois não cumpre. Ele esqueceu até do dia da família. Todo mundo vai com seus pais e eu vou sozinha. E eu sei que todo mundo vai achar que ele não me ama. Professora Natália, será que você pode ir comigo? Eu? Sara, de onde você tirou essa ideia? Além disso, eu acho que só os pais podem entrar na escola. Não é bem assim. A Bárbara não tem pai. A mãe dela sempre vai com o marido. A Cláudia vai com a avó dela. E eu vou com você. Professora Natália, por favor, me ajuda. Se não, eu não vou poder ir e vou decepcionar o grupo. Eu quero muito ir. Calma, Sérgio. Tem muito cliente depois das duas. Eu posso ajudar? O quê? São duas horas? A próxima equipe que vamos apresentar está formada pela aluna da sexta série Olga, a sua linda mãe Marina, e também participa o pai da família, Pedro. Vamos dar as boas-vindas a eles. Vamos? A próxima equipe está formada pela aluna da quinta série Sara, a esposa do seu pai, Natália. Um grande aplauso. Os participantes vão receber uma raquete e uma bola. Como é que você virou minha esposa sem se divorciar primeiro? Eu não virei nada. Foi a diretora que me chamou assim. E para sua informação, já faz um mês que eu não moro com meu marido. Ah, não vivem com ele, mas se beijam. Que acordo legal. E o que você está falando? Eu expulsei ele de casa com uma vassoura. Sem trapacear. Estão preparados? Vamos lá. Vamos aos lugares. Preparados? Boa sorte a todos. Agora! Vai, Sara. Vai lá, Sara. Vai, Sara. Vai, Sara. Corre. Corre. Vai lá, Sara. Vai, Sara. Vai, Sara. Vamos, vamos. Vamos, acelera. Vai logo. Vai, vai, vai. Isso. Muito bem, muito bem. Muito bem. É isso aí. Agora, a próxima atividade da tarde se chama No Círculo Familiar. E a regra agora é que só os adultos podem participar. Senta lá, princesa. Se acomodem em seus lugares. Preparados. Atenção. Agora! Como você veio parar aqui? A Sara me cobrou. E está fazendo isso para compensar o mal que você fez para ela? Eu não fiz nada para a Sara. Pelo contrário, eu dei tudo que uma professora poderia dar. Mas você fez mais para outras crianças. Principalmente para uma menina em especial. O que você quer dizer? Já caiu a máscara de mulher boazinha e perfeita que ficava tão bem em você. Como você se atreve a me insultar desse jeito? Você faz coisas insultantes. E se surpreende quando os outros ficam sabendo de tudo, né? Eu não faço ideia do que você está falando, Sérgio. A Diana fez um trato contigo para a filha dela ganhar o concurso. Não é verdade. Isso é mentira. A Sara podia ter quebrado a perna por isso. E tudo por dinheiro. É, por causa de uma moedinha que ela mesma enfiou na sapatilha. Como assim? Ela enfiou uma moeda nas pontas para ter sorte no concurso. Ela me contou esse segredo. A equipe ganhadora é a família Comorogo. Ela mewera nas pontas para a mentira. Ela me Coastou. E a família que pode chegar por de cada criador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não perturbe. Não perturbe. Não perturbe.